Mente, coração e universo são os nossos três poderes. Os três poderes, sendo que a mente coordena, o coração vibra e o universo executa. O que acontece na maioria das vezes? Você usa a mente para dizer, eu sou rico, eu sou próspero, porém o coração está vibrando, falta, medo, ansiedade, angústia, dívidas. E qual é a minha ação no universo? Eu estou travado, parado, angustiado, preocupado. Fez sentido? Totalmente desalinhado. A mente indo para um lado, o coração para o outro. E a nossa ação que é o universo para o outro lado. Então, compreendendo isso, você entende que a criação da prosperidade, a criação da abundância, que é estar em harmonia com todos os seus pilares sistêmicos, integrativos sistêmicos, só acontece quando você está em alinhamento vibrátil. Em nenhuma outra situação, você pode alterar, manifestar, cocriar, atrair, sintonizar ou acessar nenhuma realidade, se você não estiver em alinhamento. Como que acontecia comigo, para vocês terem uma ideia? Algumas pessoas já conhecem. Eu fazia tudo o que os livros ensinavam. Tudo. Como eu queria sair da situação em que eu me encontrava, daquela depressão suicida, daquela morte em vida, aqueles 700 mil reais em dívidas, eu entendia que sua morte resolveria aquela situação. Então, eu pensava, querendo sair de lá, compreendendo as leis da mente, eu pensava positivo. Todos os dias, eu acordava e lá estava eu. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amada, eu sou feliz, como todos os livros ensinam. Porto da gratidão, afirmações, quadro dos sonhos. Eu fazia tudo. E o que acontecia? Piorava. Piorava. Piorava cada vez mais. Nesse meio tempo, mais tentativas suicidas, porque minha mente só encontrava esse caminho. Não existia explicação em nenhum local, em nenhum livro, em nenhum treinamento, que eu pude acessar naquela situação, que me ajudasse a compreender o que acontecia com a minha vida. Os livros ensinavam o poder do pensamento, mas não era suficiente para eu sair da situação em que eu estava. Faz sentido quando eu falo isso? E lá continuava eu, pensando positivo, pensando positivo, sem compreender o que acontecia comigo. Passam-se mais vários meses, talvez anos, para eu compreender que o meu pensamento, ele não tinha força atratora, ele não tinha magnetismo, ele não tinha poder de mudar a minha realidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto